E aí pessoal beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí, demorou, 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 e sem papo assim, mato ele, isso é surreal, é sonho de lula, te mato estilo Charlie Brown. Se eu estilos, a luta é ponto indesplitível, porque se fala pra porra, vai no cabelo, eu sou meu nível, fora que é lula, isso aqui é o procedência, já lula é um funcionário, isso nunca retombeu ser. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso, parabéns pela sua agressividade e do urso, é lugar ao sol, estilo chorão, eu sou moderno, tem o meu lugar ao sol e você ser o lugar do inferno. Aê, para de ser insignificante, de ser arrogante, que se eu for para o inferno, eu gravo um fit com o canto, mas tá ligado, aê, 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 sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito, é capaz do tanto escolher eu, mesmo ele ainda sendo na dúvida. Nossa, olha a ideia dele, avaliando, não tô te entendendo o que esse cara tá falando, ele me chamou de boy e foi infeliz, do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Aê, vou, 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 essa coisa é tipo jogador de futebol, faz gol de jabolone, vou tomar seu celular, ô filho da teorane. Aê, 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 uns nascem com dinheiro, outros nascem com rima, vou tomar um celular que sua mãe importou da China. Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, aê, falou de violane, esquece, a mãe tá decorada, o caso dessa aqui é esquece a sua levada, mas calma aí o que cê falou, a rua não tá curva, cê falou jabolone, vaco de homem não faz curva. Vamos deixar pra depois, acho que faz curva, só tem segurar e dois. Tchau, 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 tchau. Yo, eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido, mas na minha frente, você é um terreno abatido. Sabe por que que eu caí? Eu não sou um anjo caído, e quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Você é teu indivíduo, por isso que não saiu contente, ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa, amigo, o Lúcifer não tem satisfação, ele é o anjo caído que veio pedir perdão. Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno, ou seja, todo o rap que eu faço é eterno. Repito, todo o rap que eu faço é eterno, eu vi Jesus de peixe e Tiago de terno. Só que essa rima eu já ouvi, isso é a prova que você nem me fi. Eles saíam do inferno, não consegui entender, mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas não vou causar seu fim. Inferno, seja bem-vindo, terra do fuzil. Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil. É sem batendo, só que o Brasil é um país de cultura e não tem seu sofrimento. Pois o Brasil, ele tem batalha de ti. Seu inferno é o Brasil, o meu céu é CMC. Sabe pra mim? Aqui você foi pivete. Vai prender por menor da zona leste. Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno, não é 666, é 17. Brasil é o inferno, não é 666, é 17. O indigente já não sabe a contagem e a delinquente. Não me levam a não, respeita em mim se é batida. Quando que o Datena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, a minha ideia não vinga. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá feita a hora, cê paga de braço. Mas sabe, eu já sei que cê só para de laivado. Uma vida, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar a minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado. Não vê quando nós faz o corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corro é fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca tô pegando a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece. Qual é esse seu nome? Qual é esse você? Já vim com o microfone. Mas pega essa visão, que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou caramelo. Vem, 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 vem. Fui tudo da hora, mas pra o meu peço só atenção. Muito bom, vai viver esse momento que é de emoção, a comoção. Mas no momento nós tem que saber que as ideias com caralho é outra. Como você mesmo disse no verso, você mano, nunca trampou na boca. Mas tá tranquilo, o estilo é livre. Esse é freestyle, não é mais o que quer. Só que eu tô aqui pra ensinar isso e sem nem aprender. Cê tá com o tempo ou qualquer. Mesmo seu mic, pega a visão. Que nós segue tempo e tranquilo. Mano, essa é a visão. Vou te mostrar como se faz de improviso. Esse que é o livro aditro, cê nem parece quem tá aqui de dentro. Acham que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é lá na história, que vem a hack de dentro. O mano Brown escreveu um diário, pergunta pra ele se ele foi detente. Aí esse que é a gente preparada, cê tá ligado? Esse é o Tok Tok, quem falou que é o paralelo? Hoje cê vira cara velada de sangue. Cê tá ligado, é vacilão? Você não passa de um cuzão? É um cachorro caramelo. É um fruto ou um susto de um cão. Pra todos nós, por bem cuidado, com a licença que é poética. Porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda sua rima isso aí é voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz eles acharem que o crime é vivência pernética. Agora se fala na pista, cê tá ligado? Vai tá na pista. Se você quis eu ouvir sobre o crime, viva a TV, ouvi o jornalista. Se você não entende qualquer da minha rima, cê tá ligado? Nós vai na pista, vai tá narrando o crime dentro da favela. Mostrando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é diferente, eu sei. Só que ele nunca observa o mundo como eu já observei. Porque da hora, parceiro, cê não é um coiote, nem cê é a fuga. E vai sabendo que desse jeito cê não salva a vida, cê pode mais de uma. Nós é coiote, meu truto, tipo pirata na asfalto. Cê tá ligado, já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. Você falou que cê é o caramelo, só que cê não vem ocupa por reto. Cê é cachorrinho e nós é coiote, mas sobrevive na salva de concreto. Esse é o papo, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei por que voltou. Sei caô, porra, porra, achei caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Só rima clichê, só rima clichê. Realmente é verdadeiro. Eu já aqui tô rimando mó mal, te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro. Vai não dar nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em você, tô na porta dentro. Paca na boca de ele, sei que é o arroba, lima você. Tá ligado, meu mano, você é o bravo. Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no ralo. Mas cê sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio. Hoje cê morre por ninguém, mas hoje... Já pegou um toco na mão? Vem e fala, hoje cê morre por ninguém. Se você é um MC decorando da hora, vai como eu, Joyce. Mas ninguém liga, mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Só pega aí, cê tá todo um pajão, homie, homie. Esse não é o escuro que eu falo pra tu. Oh, oh, oh. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe que, meu mano, que tudo é suja de um homem. Cê quer fazer o Romeu anjoado? Segura o taco do Jonas. Oh, 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 oh. Essa é a verdade, mano. Aqui eu vou dizer. Demora, você ganhou porque você fez lideragem. Mas se você não argumenta, aí, que bate você. É que, fraco, você é fraco. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar. Sendo que eu vejo medo no seu olhar. Não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvida. A razão por isso tem vizinha, tá nessa batina. Ela sempre muda o clima. Você é gordinho, eu sou gordona. Tão bozão de gelatina. Mas, por favor, não vem me forjar com esse papinho. Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho. Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira. Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira. Eu não sei o que eu vou te explicar. Sem maldade no seu medo. Vejo dorado, vou te ensinar. Oh, parte da barra funda. Que o mundo é grande e nos gira em torno da sua bunda. Que rima linda. Você falou que aqui não é brincadeira. Pois contra a devilzinha a sua rima tá a puta. Que puta hipocrisia desse MC. Como não é brincadeira se eu sou elevinha, essa montanha russa. Faz favor, não vem com essa brincadeirinha. Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha. Que rima linda. O Prado fez instrumental. Achou ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual. Eu sou de copiar. Por isso que a derra chega para se expressar. Fazer uma igual eu tô potente. Olha o meu físico, olha o que eu faço. Não é de bater de fremei. Já bom. Mas tudo o que cê fala é do seu físico. Eu não consegui ver você no seu eu lírico. Oh, amigona. Desde aqui você sai morto. E entendi que nada a gente torna do seu porco. Ele mandou a mesma rima. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Rima de três. O, tu, 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 tu. Ele mandou a mesma rima e a Davi teve grito. Que puta hipocrisia. Por isso a cultura é... Você não entende. A cultura é estreita. Na próxima deve eu dei. Eu mando a dema rima. Aí eu sou do cruzão. Aí cê fala da puta o round game cê negão. Fala, 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 fala. Fala de um barril. E espera mais que eu faço que o round game cê fala aqui. Fala, fala, fala. Fala, fala.